Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rafa, começando mais um vídeo aqui de desenhos. Desenhos, galera, desenhos, muitos desenhos. E bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos desenhar um alossauro. Beleza, pessoal? Já pego o lápis, a caneta e o papel e vamos embora. Bom, vamos começar já. Já estou começando o desenho. Aqui pela cabeça eu faço um círculo simples. Então procure um lugar um pouco alto da folha, um pouco acima do centro, para você estar fazendo a cabeça dele. Aqui, pessoal, eu vou passando a fazer o crânio já, né? Nessa parte, se estendendo para o focinho, essa parte da frente dele aqui. E lembrando de fazer aqueles pequenos chifrinhos que ele teria, de escamas, em cima dos olhos. Chifre seria mais o carnotauro, né? Que, inclusive, a gente já, né? Eu já trouxe aí para o canal semana... A gente faz umas duas semanas já. Caso você tenha interesse, clique aqui no card que vai estar aparecendo no vídeo. Então, né, ele tem essa espécie de cartilagem, não sei se é osso, em cima dos olhos aqui. Eu já acabei de fazer. É, esse focinho dele ficou um pouco comprido demais, tá, pessoal? Então pode fazer um pouco mais curto, depois eu vou corrigir isso. Só dando um alerta aí. Aqui eu já puxo a parte que vai da coluna até a perna. Eu puxo apenas uma linha. E logo em seguida eu já venho para os braços. Na parte da frente. Eu achei interessante que, nas referências, ele parecia ser meio musculoso o dinossauro. Ele tinha, sei lá, aparecia em músculos, né? Num sei ao certo. Claro, é uma representação, assim, de dinossauros mais convencionais, né? Não é aquela representação científica, né? Que tem, e algumas até defendem a ideia de penas. Né? Não me lembro ao certo se é comprovado já. Mas é uma referência mais no estilo de Jurassic Park do que Jurassic World. Não me lembro ao certo se é comprovado já. Aqui nos dedos, nas mãos, né? Nessas patas daqui, né? Eu vou... As garras, elas não vão estar aparecendo muito. Porque elas vão estar meio recolhidas atrás da... Atrás dos dedos mesmo. A não ser que você faça as garras maiores. Aí vai aparecer. Né? Eu fiz desse jeito mais simples. Aqui, podemos ir para... Para fazer o pé já, tá? Essa parte aqui. Nesta parte aqui, pessoal, eu já faço a linha da cauda, tá? Uma parte embaixo e outra em cima, compondo a cauda, dessa forma. E para a outra perna, que está do outro lado, a gente já faz ela um pouco mais inclinada. Para trás. Ok? E aí 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 Bom, partindo de volta aqui para o crânio. Vamos fazer essa cavidade aqui, tá? As cavidades ósseas que ele tem. Porque mesmo que ele não seja um esqueleto, essas marcas ficam aparentes na maioria das representações dos dinossauros. Então, eu faço essa cavidades do olho um pouco menor e ali, antes de chegar no nariz, tem essa cavidade mais rasa, porém ela é maior. E aí 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 A gente passa para a parte de detalhamento, tá pessoal? Esta parte é mais complicada, então o vídeo está mais rápido, eu vou apenas mostrar essa parte aí como foi feita, você pode pausar o vídeo para dar uma olhada melhor. E aí E eu estou fazendo esta parte com a caneta Nankin, tá? Pode-se usar caneta preta Bic, normalmente, de preferência cor preta, porém né, se você só tiver azul, também pode ser, também não tem problema. Mas eu creio que fica mais interessante preta mesmo. Tanto é para que você possa colorir depois, se você tiver interesse. Música 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 Bom, pessoal, é isso. Este é o resultado final do nosso desenho, ok? Esperam que tenham gostado, né? Esse foi mais um Dino desenho aí que a gente tem... Que a gente fez, né? Afinal, o canal, para quem já assistiu os vídeos, sabe que a maioria dos vídeos são focados em desenhos de dinossauros. E veremos qual vai ser o próximo vídeo aí, nessas próximas semanas. Ou tá trazendo, provavelmente, algum outro vídeo nesse mesmo sentido. E, mais uma vez, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe para quem gosta desse tipo de vídeo. E se inscreva no canal para não perder os próximos. E, como havia dito, tem mais vídeos de dinossauros aí no canal. Se você se interessar, dá uma passada e dá uma olhada para ver o que você gosta. Quem sabe tem algo assim que você já estava buscando e não tinha achado ainda. Então, é isso, pessoal. Um abraço e fui, galera! Tchau, tchau!